Fala aí, manos! Beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe. Pra você não perder nenhum vídeo, faça parte aí do meu grupo do Telegram, virando membro aqui do canal por R$ 7,99. Conheça o meu parceiro aqui, a Zplay TV. Você pode assistir jogos, séries e filmes por um preço especial. E me siga também lá no meu Instagram, arroba Galvão e Renan. Todos os links pra você não perder nada estão sempre aqui na descrição do vídeo. Manos, é o seguinte. Essa semana a gente vai ter informações oficiais sobre o Update 2.2, que vai chegar no dia 10 de novembro. Já falei em vídeos passados aqui, a gente vai ter basicamente de 2 a 3 dias de servidores desligados em manutenção na grande escala que a gente vai preparar para o iFootball 2023, esse Update 2.2. Mas o vídeo de hoje é pra falar pra vocês, antes das informações oficiais que vão chegar, o que vai ter e o que não vai ter de fato nesse Update aí. E é provavelmente entre quinta e sexta-feira dessa semana, eles devem estar anunciando aí o que vai estar chegando de conteúdo pra gente. Vamos ficar ligado aqui no canal. Mas, manos, é o seguinte. Copa do Mundo vai ser o tema principal aí do Update, né? Junto com Dream Team, as competições que vão rolar. Quando a Univy vai embora, ela não tenha Copa do Mundo em formato oficial, eles vão usar as seleções que eles têm licenciados, vão usar o PEC de seleções, etc. Tem a França, tem o Brasil, tem a Argentina, tem Portugal. Várias parcerias aí que a Colêmico tá fazendo com as seleções, justamente pra questão do Dream Team, né? De cartas de jogadores, escaneamentos de jogadores. E, obviamente, ter essa proximidade junto com as seleções e a Copa do Mundo. Então, manos, vai ter muito PEC. Mas, assim, muito PEC de jogadores para o seu Dream Team relacionado à Copa do Mundo. Então, se você tá afim de ter um elenco forte, fortificar seu elenco, ou jogadores famosos aí, dá uma segurada. Não compre durante essas semanas aí nenhum PEC. Não gasta seus Coins com nenhum tipo de PEC. Espera chegar à atualização 2.2, porque eles vão estar em conjunto com a Copa do Mundo. E aí você vai ter lá Mbappé Bugadão, você vai ter Haaland Bugadão, Neymar Bugadão, CR7, Messi, enfim. Todos esses top jogadores aí com PEC da sua seleção. Então, vai ter PEC da Argentina, PEC do Brasil, vai ter vários PECs legais para você poder implementar e melhorar o seu time dentro do Dream Team. Então, dá aquela segurada. Não gasta suas Coins por agora aí nessas campanhas que eles vão estar lançando nessas semanas para você, na Copa do Mundo, poder aí investir forte no seu time do Dream Team. Enquanto isso, obviamente, a gente fica na espera dos conteúdos que vão chegar. Tanto para a galera que joga online, né? Tomara que tenha novos tipos de competição, novos formatos de competição dentro do modo online. E também para a galera do offline ter alguma coisa relacionada à Copa do Mundo, que vai ser bem divertido e que seja também fora do Dream Dream. Mas é isso, mano. Está chegando a hora aí da gente conhecer a grande atualização. E espero que não decepcione. Embora a gente saiba que o histórico da Konami é decepcionar a galera. Falando em decepção, né, mano? É só para fazer um resumo rápido aqui sobre o Silent Hill que a Konami anunciou. Até fiz uma live aqui no canal para a gente acompanhar junto. Eu achei bem interessante, tá? Foi uma baita de uma apresentação. Foram quase 40 minutos de apresentação. Muito bem feito. De ótima qualidade. Coisa que a Konami não fazia há anos, né? Embora o jogo ainda vai ser anunciado para outras gerações. Vai ter mais jogos da Silent Hill, né? Sem ser o remake. Eu fiquei muito feliz e empolgado do fato deles estarem voltando para os consoles, né? A Konami tinha literalmente abandonado os consoles, né? Só focando em jogo mobile. O único jogo de console que eles tinham era o Pass e o E-Football. E agora Silent Hill voltando forte aí para consoles. Não só o remake, como outros futuros jogos da série também voltando para consoles. A Konami, de forma, sabe, diferente, né? Acho que abrindo pouca mente. Usando empresas que não são japonesas para fazer os seus jogos. Ou seja, terceirizando empresas de fora do seu país. Coisa que é raríssimo de acontecer com empresas japonesas, né? Então, assim, cara, é uma visão mais aberta. E eu achei interessante. A volta para os consoles também é animador. Porque muita gente falou que a Konami não ia mais fazer jogo para consoles. Se a Konami só ia focar em mobile. Que o E-Football ia acabar. Blá, 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 blá. Nada disso vai acontecer. O E-Football vai continuar nos consoles. Vai continuar no mobile. E a Konami está expandindo aí os seus jogos. Não somente para mobile. Mas também agora para console. E isso também pode implicar em outros jogos no futuro. Também voltando para consoles. E ainda mais terceirizando, né? Usando outras empresas fora do Japão para que façam suas marcas e seus jogos. Isso é muito, muito interessante mesmo. Bom, deixa sua opinião, seu comentário. Grande abraço, se inscreva no canal. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus